Olá pessoal, tudo bem? Tenho muito orgulho de estar como porta-voz da rede no Rio de Janeiro e como coordenador nacional de movimentos sociais do partido. Queria deixar um convite para vocês que agora no dia 28 nós teremos manifestações nacionais contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Esses dois retrocessos que a rede tem liderado o combate no Congresso Nacional. E não será diferente, estaremos nas ruas também combatendo esses retrocessos. Agora eu queria lembrar um outro tema que tem fugido dessas manifestações, seja de um lado, seja de outro. A chapa que foi eleita em 2014, a chapa de Dilma e a chapa de Temer, foi eleita com fraude eleitoral. Eles cometeram crimes para poder chegar ao poder e agora cometem crimes para continuar no poder. Nós vimos as delações do Alderbrecht pegando de todos os lados, PT, PSDB, PMDB, e todos eles estão incluídos nessa sugerada nacional. E o presidente da República, o senhor Michel Temer, está escondido no cargo, atrás desse cargo, para não ser processado. E existe um processo, um único processo, que pode passar esse país a limpo, tirar esse presidente da República e fazer uma verdadeira limpeza na política nacional, que é a cassação da chapa criminosa de Dilma Rousseff e Michel Temer. Esse processo está em andamento, já está na sua fase de julgamento, e nós temos que levar para as ruas G28 também os nossos cartazes, as nossas bandeiras, as nossas camisas, as nossas faixas, defendendo fora Temer, caça TSE. Esse é um chamado que eu faço para todo militante do partido. Divulgue esse vídeo, faça um convite aos seus amigos. Lembrando, é contra a reforma da Previdência, é contra a reforma trabalhista, e é a favor do julgamento do caça TSE. Fora Temer, fora Dilma, caça TSE.